Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meu já não pode esperar Todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir Mas se mesmo agora há tanta vida lá fora Mãoziquinha pra machucar os corações Bem-vindo, 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 que hoje é dia de sopa Esquiro ferro passa minha roupa Eu nesse barro vou botar pra quebrar Sacundir, 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 sacundir Bem-vindo, você é a melodia do verão Frio que incomoda o coração É um vazio que há em mim É tudo, enfim É isso aí A quem acredita em milagres A quem coberta a maldade A quem não sabe a dizer a verdade O mesmo que se amou Não pedia que esqueceu Sei que tudo já regou Tanta coisa se perdeu Amor, é tudo que eu tenho pra dar Depois é só ter de mar Amor, é tudo que eu tenho pra dar Amor, é tudo que eu tenho pra dar Amor, é tudo que eu tenho pra dar